Galera, bem vindo ao canal galera, aqui é Paulo Cardoso falando, galera, se inscreve no canal galera, beleza? Deixa o gostei aí galera, pra ter mais vídeos no canal, beleza? Galera, hoje nós saímos de Curitiba, estamos indo pra Bom Jardim da Serra, estamos carregados de soja. Bom Jardim da Serra Tá pesado galera Bom Jardim da Serra Aqui tem um radar galera Bom Jardim da Serra Bom Jardim da Serra Vamos lá. 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 Olha que movimento. Tá muito pesado, viu, galera? Deu uma tosse. Olha a serra lá na frente, galera. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.